O Centro de Triagem de Animais Silvestres já recebeu este ano 400 animais. 80% a 90% são pássaros. O tucano é dócil e vai no braço de uma pessoa. Os animais silvestres que chegam no Centro de Triagem vêm de apreensões, recolhimento da polícia de meio ambiente ou da entrega voluntária de cidadãos. Mas muitos dos animais que chegam aqui já vêm domesticados e fica difícil voltar com eles para o meio ambiente. Nesses casos, o que acontece, Saara? Quando eles chegam, eles recebem um exame, um tratamento clínico. E depois, quando eles estão em boas condições de saúde, eles vêm para esses viveiros. Os que estão mais asselvajados, a gente consegue fazer a reintrodução através dos projetos em área de soltura de animais silvestres. Mas quando a gente percebe que realmente está num nível de domesticação que não haverá como introduzir, reintroduzir na natureza, a gente tem que destinar eles para alguma categoria de manejo autorizada. Essa coruja não volta para o habitat natural. Ela teve metade de uma asa amputada por uma linha com cerol. O carcará aguarda vaga num zoológico. A cascavel balança o chocalho e se arma para dar o bote. No viveiro ao lado, o macaco bugio come tranquilamente uma goiaba. Grande parte desses animais foram apreendidos ou recolhidos pela polícia militar de meio ambiente. O recolhimento a gente faz quando o animal está causando um evento de defesa social, ou seja, trazendo risco para a segurança e integridade física das pessoas, ou no caso de animal ferido também. Então, um exemplo, uma serpente que entrou dentro da residência, a pessoa pode ligar que a polícia militar de meio ambiente vai no local e faz o recolhimento, ou no caso de um animal ferido. É diferente da apreensão que a gente faz no caso de ocorrências envolvendo crimes ambientais. Muitos animais chegam com sintomas de maus tratos, como gaiolas sujas e apertadas e alimentação inadequada. Nesta semana, a polícia militar do meio ambiente recolheu 10 pássaros da fauna silvestre em Muriaé. No dia seguinte, um homem de 65 anos foi detido em Juiz de Fora com 4 pássaros. Com relação também à faixa etária dos autores, interessante ressaltar que são pessoas mais velhas, talvez pelo costume de manter esses animais em cativeiro, só que com a vigência da lei de crimes ambientais de 2008 para cá, passaram a incorrer em crimes e mesmo assim muitos ainda continuam com essa prática ilegal. Não é proibido criar animal silvestre em cativeiro, mas atenção, o bicho deve ser adquirido em um criadouro regularizado. Na região, existe um, em Mar de Espanha. Quando essas pessoas compram esses animais, elas não podem reproduzir esses animais. Para elas reproduzirem esses animais, elas têm que pedir uma autorização, entrar com um processo no órgão ambiental, para se tornar realmente um criador, alguma categoria que permita a reprodução em cativeiro.